O pai da Bluey adora ir com calma, estar descontraída em casa com o seu jornal. Bye! Mas a Bluey e a Bingo têm outros planos. Vamos ver o que elas planearam hoje para o pai? Ei, mãe, queres brincar ao jardim zoológico? A Bingo vai ser o floquinho de neve, a filha. E a mãe vai ser a mãe. Está bem. E eu vou ser o tratador. E tu vais ser o quê, pai? Eu vou ficar deitado no sofá a ler o jornal. Não, temos um trabalho especial para ti, é sério. Bem-vindas ao jardim zoológico. Eu sou o tratador. A minha querida floquinho de neve adora animais. Animais, animais. Eu posso mostrar-vos alguns deles. Sigam-me. Esta é a girafa gentil. Ela é muito gentil. Uh, é encantadora. Girafa. Bom, o nosso próximo exemplar não é nada amistoso. É um grande e mal cheiroso babuíno. Uh, uh. Uh, 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 uh. Macaco azul gigante. Bem, eu achava que ia haver mais ação por parte dos animais. Que mal educado. Ei, levanta-te aí, macaco gigante. Os nossos visitantes não te querem ver e ir sentado o dia inteiro. Uh. O quê? Uh, 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 uh. Macaco azul mir. Já? Chega. Uh. Uh, 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 uh. Desça para a senhora, seu macaco preguiçoso. Uh. Uh. Oh, que horror. Uh, uh, uh. Macaca que salve a binho. Ah, esqueçam este exemplar. Venham, vamos conhecer as coca-burras. Uh. Anda, Flávio de neve. Uh. 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 Olha para estas belezas, Flockinho de neve. Flockinho quer abraçar. Flockinho de neve. Aquele gorila tem a Flockinho de neve. Não se preocupe, minha senhora. Eu vou resolver isto imediatamente. Oh. Vai ter cuidado com isso, não vai? Ele não pode fazer isto. É contra as regras dos macacos. Uh. 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 A senhora gostaria de visitar a nossa coleção de répteis? Não há paz para o pai. Demasiadas macacadas no jardim. Mas ele adora estar no exterior a brincar com as meninas. Ei, fofinhas. O tio Strut disse que podíamos usar a piscina dele enquanto ele está em Bali. Yay. Yay. Olha o que a mãe trouxe. Yay. Yay. Muito bem. Preparadas para o torpedo? Preparadas. Fantástico. Mas ainda não está na hora de ficar as pernas. Mar. Uau, este emu é indomável. Sabem do que é que este emu precisa? Do quê? Sim, do quê? De passear. Sim. Do passeio. Boa ideia. Não te esqueças, Bluey, calma e controlada. Calma e controlada, está bem. Mar. Oh, bem. Corre. Corre. É isso. Prepara-te. Busca. É isso. Sobe. Deitado. Lindo menino. Horas de fazer a O. Oh, bem. Já é de manhã? Sim. O sono. Bem, enquanto dormias, o sono foi fazer uma longa viagem ao campo para visitar a família. Ah, boa. Ainda bem. Sim. Mas... Mas... Ele teve bebês. Oh, não. Finalmente um pouco de paz e sossego merecidos. Mas todos os dias, há algo novo com a Bluey. E podes juntar-te à Bluey e à família no Disney Junior. Bluey. De segunda à sexta, às oito, no Disney Junior.